1, 2, 3, GO! Devolvei a motoca lá. Como você pode ver, tá de tarde já, ó. O clima tá meio quente. Um monte de carro aí na pista aí, ó. Ó, aquele jeito. Então vou botar a câmera aqui na cabeça aqui e já voltamos aí, fechou? E aí, rapaziada. Voltei aqui, ó. A motoca aqui tá daquele jeito. Ó, cheio de carro aqui na pista. Ó. Hora do rush. Ó, o tiozão queria me fechar aqui, ó. Ó, aquele jeito, ó. Cheio de carro, cheio de carro. Comenta aí se na tua cidade aí, 6 horas da noite aí. Fica assim, cheio de carro aí. O que vocês também tão achando desse horário de verão aí? Eu não curti não, hein. Vou dar mais cedo aí pra trabalhar, estudar um pouquinho. Ó. Sinalzinho vermelho. Aqui é ruim que aqui é centro da cidade. Aqui tem que tomar cuidado com os policiais. Que aqui é... O bicho é... Aqui o bicho é complicado, né? Que lá a fuga tá rocando lá, como se pode ver lá. O bagulho é complicado. Não é qualquer um que dá fuga neles, não. Ó. Vou pegar um farol aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Ó, daquele jeito. Ali, ó, o banco ali, quem não sabe, ó. Aqui é o centro da cidade. Próximo aqui é a favela. Daquele jeito, ó. As carrinhas aqui, ó. Daquele jeito. Ó o banco aí. Esse aí é o banco fleca. Ó, o pessoal indo pra casa. Acelerar aqui, ó. Eita. Foi mal, gente. Foi mal, gente. Fechei o cara aqui sem querer. Mano, daquele jeito. Ih, rapaziada. Eu queria saber se eu lembrei daquela mulher aqui. Eu peguei um ônibus com ela. Eu esqueci de pagar ela, pô. Aí ela foi atrás de mim aí, procurando pra pagar ela. Foi lá na minha casa. Fechei dez contos pra ela. Ainda que o Jean ficou encarando ela lá. Porque ele chegou do nada lá. Chegou com o ônibus. Parou na frente lá da favela. Aí tu sabe como é. Eu quero ver hoje se o baile vai ficar lotadão. Daquele jeito, né. Eu só não sei se o Claudinho vai poder ir, né. Que ele tá trabalhando de noite. Mas vamos ver, hein. Sinalzinho vermelho aqui, ó. Fica um pouco pra isso aqui, ó. Só que se eu cheguei, ficou verde. Ah. Bota sinalzinho verde aqui, ó. Favorecendo nós. Isso aí. Ó, cheio de gente aí na rua. Cina da hora aqui. Ó, tamo chegando aqui na minha humilde residência. Ó, o que você que usa é me fechar aqui, pô. Ó lá, cheio de carro. Já tá escurecendo, hein. O bagulho ali é eu chegar em casa, tomar um banho e fazer um dele pra vocês aí. Mostrando o baile, tá ligado? Só que eu tenho que tomar cuidado aí, que o bandido vai ficar... Ficar aí doido comigo aí, que eu tô filmando e os caras tá com um fuzil que estão na mão e complica. Fala aí, se você já foi num baile funk aí, bota aí no comentário aí. Ó. Aqui tem mais ADP ali, ó. Ali tem mais ADP. Esse dele aqui foi sem intenção aí, só pra mostrar se é ADP. Ó, o bar do tio Zé aí, ó. Porque dia desse eu vou lá no meu primo. Meu primo tá meio sumido. Ó, o bar tá tranquilo. O pessoal deve tá organizando lá o baile funk. Ó, daquele jeito. Ó, o patrão já guardou a moto. Vou pra me deixar a moto aqui, que essa aqui era a última entrega da noite. Já ia fechar também, que ele ia pro baile também, curtiu o baile. Vale do Tadão. Vou pra me deixar a moto aqui, ó. Só que eu vou deixar aqui, ó. Pra ninguém embaçar, tá ligado? Ó, a motinha como tá aqui. Os gás tudo vazio aqui, ó. Pode ser ver aí, ó. Tá tudo vazio, tudo vazio. O retrovisorzinho aqui, ó. Daquele jeito. Ahn. Eu vou indo ali pra casa ali, né. Hoje o patrão já fechou, não tá aí pra sentar as contas. Deixa o... Deixa o dinheiro ali debaixo do banco ali. Qualquer coisa, ele pega amanhã. O fogo é o... O outro lá pegar minha moto lá e falar que o dinheiro é dele. Aí complica, né. Aqui, ó, rapaziada. Ó o carro aí da desova aí, ó. Deixa eu filmar aqui na encolha aqui, ó. Esse carro aqui foi da desova. E não mexeram ainda não, hein. A gente costuma deixar aqui, ó. Porque aqui veio uma vez aqui um carro de um policial. Se eu não me engano, é um carro. Aí tava cheio de polícia aqui. Ficou tudo cheio de polícia aqui, ó. Aí tinha que tomar cuidado aí que tava complicada as coisas. Aqui, ó. A rapaziada aqui também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui na encolha aí. Ih, ó. O pessoal ali do Jão ali. Aqui, ó. Aqui os caras guardam... Ó, tem outro carro aí da desova, hein. Ih, botaram um carro aqui. Não sei como, né. Fazer o quê? Ó, tem outro carro aqui, ó. Ih, o Jão botou o carro aqui pra caraca. Pode que esse carro aqui tava com alguém aqui, ó. Ele não tem alguém que tá devendo ele. Aí ele foi prender o cara aí. Daquele jeito, né. Fazer o quê? A gente não deve nada a ele. Graças a Deus. Ó o pessoal do Jão aí. Dá uma boa noite pra ele. Parante aí, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Vou entrar aqui em casa aqui. Tomar um banho. Daqui a pouco na escola lá, ó. Baile lotadão, tá ligado, mano? Então é isso aí. Vamos lá. É, rapaziada aqui, ó. Como você pode ver aqui, tomei aquele banho. Meti esse cordão aqui de lata, tá ligado? Tirar aquela ondinha no baile. Fiquei sabendo aí que vai ter o Didi Rogerinha aí. Não sei se vocês conhecem aí, tá ligado? Aquele lá tortão pra esquerda, tá ligado? Vamos lá dar uma volta lá. Ver como é que tá o bagulho. Já tá cheio, hein? Ó, na cidade daquele pique. Uma rua vazia. Ó, tem uma buzina aí, ó. Ainda mais que não seja coxinha aí. Acho que já pegaram o arrego já. Ó. Uma equipe aqui que eles convocaram. Daquele jeito. Eita. Aqui era o meu site. Ó, aquele jeito. O que foi, Jal? Opa, é esse? E aí, menor? Caralho. Caralho, mano. Sou fã desses caras. Estão tão pra esquerda. Qual foi, Marjorie? Linguiça de peijão queimado? Caralho. É, o cara é brabo demais, tá ligado? Olha a equipe só como tá. Daquele jeito. Ó. Parece que agora tá vazio ainda. O que é que ele tá faltando pra esquerda? Se inscrevi lá. Caralho. Ó que da hora, mano. Mano, tem uma buzina aí, estranha. Foi. Tá meio complicado. Acho que eu escondi. Hackearam o meu e-mail. Hackearam o meu site. Aí criei um canal no YouTube. Foi hackeado também. Aí eu criei lá no Twitter. Eu não é fã do carro, mano. Tira um fã do lado com o cara lá. É, cara. É, cara, mano. Você é doido? Tá com vergonha, tio. É, pô. Vergonha. Não tem vergonha não. Gostosinha, né, mano? Ah, aquele jeito. Tira uma foto comigo, pô. Tô, 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 tô. Tá, vai. Vai lá, tiozinho. Rola com o cara lá, mano. Não, não. É, foi que tira foto com ele aí, pô. O tio do som, tá ligado? Ei, como é que tá aí a vida aí? Tô, 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 tô. Tá tranquilo, tá ligado? É, aquele jeito aí. Ai, você é muito chato. Tá, eu? Com um bailezinho, tá ligado? Só tá começando, mano. É, aquele jeito. Tá, eu sou o cara da sua impressão hoje, tá ligado? Aham. Aí, Rogério. Fala! Talvez saiba, irmão. Ó, tô fã aqui, ó. Um parceiro nosso aí, ó. Aê? Se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no... Se inscreve já. DJ Rogério. Linguista de fechão que é mato. Ah, não hai o medo, é? Ele já tá Isabelva, ele já tá Fica meu, é? Esse barulhinho, que foi? Tá vendo, viatura né mano? Caralho, acho que cumpriu uma viatura aqui no bacon mano E a mulher queimada aqui, jó Tá ótimo, mano A polícia deu ruim Ih, deu ruim Ih, que porra é essa aqui tio? e rapaziada ruim e qual foi porra baixar mais taxa em casa baixar no que te usam achando que tá em casa foi e dá um papo aí porra qualquer qualquer a sua cara tá querendo mandar aqui é vai preso em vai 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 que essa arma aí vai só dois contra um vai logo cara deu ruim rapaziada mano o qual foi se vai meter o boi aqui mesmo vocês estão loucão ficar aqui ó tem um cara atrás de vocês aí atrás de vocês aí ó atrás de vocês aí imbecil atrás de vocês aí ó ó vai atirar em vocês aí é isso aí o rabo vai logo entra aqui logo vai preso hein é melhor que correu tirotei rapaziada rapaziada a mulher mostra a tirotei comendo os outros é doido a gato aqui na cadeira a cadeira de o gerinho maluco o gerinho meteu o pé onde é que se não vou tomar um tiro aqui ó daquele jeito hoje você aprende de baile acontece aí cara hoje eu pedi 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 não não tinha só tô vendo aqui eu tava aqui no baile aqui tinha dançando um pancadão aqui que droga o que tinha que droga o que tinha que droga o que tinha eu sou trabalhador piso cara esse fogo ali tinha eu falei tinha vai 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 pode 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 por um a gente que a gente pende você vai 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 dá ruim rapaziada eu já li cara tá pelo povo bicho vai coi foi jogo foi atividade ainda até pedido pão de idade olha o maluco de um tiro também cadê um em trago para casa tá ligado a explodir né rapaz é doido aqui pra casa aqui olha o joão lá atrás lado até que sossegou agora já são cinco horas da manhã parece que o policia meteu o pé caça é doido quase que nós estamos tirando bala perdida caso tudo cada um baile a lote de hoje ele lá para o cara é o cara lá doido é rapaz então vídeo vai ficar voltando por aqui deixe seu like aí eu também acho que a vida aí tá ligado tem que tomar um tipo ia lá com o bota lá o joão agora já tá suave só de uma lesão de moto não esqueça de escrever no canal aí fechou lembrando primeiro link da descrição é o do e tá lá o tiroteio primeiro link lá do craudinho tá ligado é isso aí caiu o pedrinho caiu lá rapaz caralho ae comédia caralho é isso aí vai